Vocês já ouviram falar sobre Lina Bobardi? Lina é a arquiteta responsável pelo projeto de requalificação e recuperação aqui do SES Pompeia. Ela atuou em várias frentes de trabalho, projetou diversos edifícios, entre ele o MASP, o Teatro Oficina aqui na cidade de São Paulo, mas também com outras frentes de atuação, como produção editorial, design de interiores imobiliário, curadoria e crítica de arte, cenografia de peças de teatro e filme. Fui uma carreira muito ampla, sempre buscando ousar, procurar novas linguagens. A arquitetura da Lina busca sempre dialogar com a cultura popular brasileira, criando uma poética muito peculiar e própria. Buscava a qualificação do coletivo e a transformação social. elementos que nós encontramos aqui no SES Pompeia. Para saber mais sobre essa figura super complexa, venham fazer a visita patrimonial aqui conosco.